Música A Comissão Eleitoral da Associação dos Docentes da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Dunisc, está convocando professores associados para a apresentação de chapas, para concorrer à eleição da nova diretoria. A gestão será de dois anos, de 2015 a 2017. As chapas devem ter concorrentes para os cargos de presidente, vice, secretários-geral, de finanças e conselho fiscal, que deve ser composto por três titulares e três suplentes. As inscrições das chapas podem ser feitas na Secretaria da Dunisc, até às 5h30 da tarde do dia 13 de maio. As chapas vão ser numeradas conforme a ordem de inscrição. Atitudes inusitadas podem fazer a diferença quando o assunto é reaproveitamento de resíduos. Na cidade de Panambi, no noroeste do estado, um empresário teve a ideia de reformar e reutilizar materiais de grande porte. O resultado surpreende. É isso que você vai conferir agora na reportagem da Unijui, parceira da Rede Prosa. A reciclagem permite reaproveitar resíduos, como latas, copos descartáveis e papéis. Mas os materiais de grande e médio porte, como carros, caminhões e até rádios e telefones, podem ser reaproveitados de que forma? Na Associação Cultural Museu Militar de Panambi, no noroeste do Rio Grande do Sul, são diversos equipamentos encontrados que foram restaurados e hoje ajudam a resgatar fatos de guerras e confrontos que marcaram a história mundial. Um deles, em especial, chama a atenção de quem visita o espaço e é também um bom exemplo de reaproveitamento, um avião. De Portugal para Panambi, com escala em Porto Alegre. Depois de 25 anos no ar, o Boeing 737-300 foi restaurado e virou uma sala de cinema. A instrução agora por aqui é simples. Senhores passageiros, afivelem os cintos, porque a sessão de cinema vai começar. Essa aeronave que nós temos aqui foi, que a gente sabe, a primeira aeronave de grande porte no Brasil que foi feita um reaproveitamento. Todas as outras que foram desativadas, elas foram trituradas e transformadas em sucata. Porém, tem muitos materiais que são nocivos, são materiais plástico, acrílico, fibra de vidro, enfim, tem uma infinidade de materiais que não têm reaproveitamento. O alumínio, que é a grande parte dele, vai para a fundição e se transforma em um material novo. Mas boa parte é problema. A aquisição da aeronave começou com a possibilidade de criar um ambiente de estudo para alunos. Na ideia, até conseguir um avião se passaram pelo menos quatro anos. Com o Boeing comprado, o desafio foi trazê-lo de Porto Alegre até Panambi. Como ele tem as medidas, ele é todo excessivo, né, excesso largura, excesso altura, então a gente tinha dificuldade, primeiro foi de tirar de dentro da grande Porto Alegre, né, que a gente teve que tirar fiação, telefone, eletricidade, placas de trânsito, cortar calçada, enfim, um processo, sabe, total, assim, de parar todo o trânsito e uma equipe grande, muito atenta, aos perigos também que corria, né, para poder sair. Mas depois que saiu de dentro da grande Porto Alegre, já foi bem mais tranquilo daí também, né. Foram necessárias modificações para transformar o avião em uma sala de cinema com 78 lugares e biblioteca. A maior parte dos materiais utilizados para o conserto e para as adaptações do avião e dos outros equipamentos do museu também são fruto de reaproveitamento. A maior dificuldade que nós tivemos, né, que foi a fixação dele, né, de reciclar, a parte dele ficar em pé, de manter ele seguro, as asas que nós tivemos que cortar. Tinha o momento da fundação, precisava bastante mais gente, mas aqui tinha 20 pessoas trabalhando aqui, né, porque a fundação dele é bastante complexa, né, e aí tinha outros beneficiando as peças para sustentar, outros fazendo o fechamento das asas. Quem passa pelo museu tem a oportunidade de conhecer de perto um avião, mesmo que ele permaneça em terra firme. Eu achei muito interessante essa ideia porque eu mesma nunca tive a oportunidade de conhecer um avião por dentro, né, e achei muito legal, muito jóia, porque se eles conseguissem reaproveitar tudo, tudo que não tem mais uso, seria bem interessante até para a questão histórica. O avião transformado em cinema foi o primeiro que Sefferson adquiriu, porém, ele não está sozinho no pátio do museu. Sabe, as coisas acontecem para a gente, assim, eu nem pensava, assim, eu para mim um avião de 10 lugares estava de bom tamanho, né, no fim as coisas, surgiu um Boeing e a gente nem esperava que fosse um avião dessa proporção, no fim estamos com um, já estamos com dois e estamos adquirindo um terceiro já, que é um Boeing cargueiro, né, e a gente vai transformar em residência. A seguir você vai ver mães que dão exemplo de amor e dedicação.